Hoje a gente tem um sistema chamado cookies, né? Quando você acessa alguma coisa no seu computador, e quem tá assistindo a gente aqui agora, quem tá escutando, provavelmente vai saber do que eu tô falando. É assim, em algum lugar no Facebook, no Instagram, você clicou em algum produto ou clicou em algo que você gostava. E, de repente, aquele produto aparece pra você sua vida inteira, até você comprar aquele produto. Ele vai te rastreando. Onde você clicar... Na geladeira tem um produto. Exato, e vai ter um momento que você... Talvez não era aquele momento que você queria comprar, mas a gente sabe que momento de venda não é só aquele que a pessoa olhou o produto. Então a Amazon vai fazendo remarketing pra essa galera o tempo todo. E quem tá pagando isso? Esse remarketing. Mostrando os produtos pros clientes que já querem aquilo, porque ela já sabe. Se a pessoa clicou, a gente consegue rastrear aquilo pelo cu e vai mostrando isso durante muito tempo. Só que é a própria Amazon que faz esse investimento. Isso que é interessante. Embora, se a gente usa, por exemplo, o Private Label, você que vai criar o listing. E aí realmente você tem que entender de SEO, você tem que entender quais são as imagens melhores. A gente faz, inclusive, advertising pra isso. Pra no começo pegar o traquejo e fazer a coisa acontecer mais forte, né? E tem essa possibilidade também de fazer na Amazon. Isso é muito fera. Algumas pessoas nem sabem que a gente também pode fazer advertising dentro da Amazon. Só que já é uma coisa muito direta. É incrível isso. Sabe? Você já tem essas ferramentas à sua disposição. E aí